De acordo com o IBGE, atualmente, uma em cada três crianças do Brasil está pesando mais do que deveria. Um projeto com nutricionista e educadores físicos vem mudando esse número, principalmente aqui em Maringá. O Fábio Guilhem acompanhou o que a meninada-molecada está fazendo. Quem vê a Débora assim, aos 19 anos, e magrinha nem imagina. Aos 14 anos, ela pesava 87 quilos. Era considerada obesa. Eu comia descontroladamente, descontava totalmente na comida. Minha ansiedade para mim era comer. E a mudança de vida partiu da iniciativa dos pais, que levaram Débora para ser paciente de um grupo de estudos sobre obesidade. Me ensinou a comer direitinho, até um prazer em praticar exercício, que não é só apenas ir lá e fazer. Não, você consegue desenvolver amor e gostar do que você faz mesmo. Débora se apaixonou pela atividade física e hoje ela pratica regularmente musculação. Mas foi muito além disso. Além de se apaixonar pela dieta, Débora se matriculou no curso de nutrição e já está no terceiro ano. Débora, agora você quer levar esse ensinamento, essas dietas para outras pessoas também? Sim, hoje eu busco fazer a diferença como eles fizeram a diferença para mim. Eles foram muito importantes, marcaram a minha vida e hoje eu quero levar isso para eles. Eu quero ser a diferença e mostrar que é possível ir em busca de uma vida mais saudável. A jovem ainda faz acompanhamento com profissionais de uma universidade de Maringá. O grupo de estudos transforma a vida de pessoas obesas. Este professor é o coordenador do projeto. Nós trabalhamos de forma interdisciplinar com profissionais de educação física, fisioterapia, medicina, biomedicina, psicologia, o mestrado em promoção da saúde e a nutrição para buscar minimizar os impactos causados pela obesidade em crianças, adolescentes, adultos e idosos. A obesidade infantil é um problema sério de saúde pública. De acordo com o IBGE, uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. O que se observa hoje é uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados. E esses alimentos ultraprocessados, eles têm uma densidade calórica muito alta. Então uma pequena quantidade destes alimentos tem um valor calórico muito alto, o que contribui para o desenvolvimento da obesidade. Uma reprogramação alimentar é o caminho. Antigamente eu tirava as roupas assim, experimentava uma por uma, não gostava de nenhuma assim e não queria sair. Hoje é a primeira que eu ponho e falo assim, nossa, eu estou bonita.